Olá suas lindezas, tudo bem com vocês? Cheguei para mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer uma misturinha para podermos tratar os nossos fios. Essa misturinha é uma mistura salva fios, são ingredientes que nós temos em casa e que podemos usar e dar ao nosso cabelo um aspecto diferente. Essa mistura, além dela baixar os fris, ela vai dar brilho, maciez e vai fazer reparos necessários aos nossos cabelos. Mas para esta eu trouxe aqui um olhinho, que vocês também podem usar qualquer óleo que vocês tenham em casa, desde que seja vegetal. Trouxe a água de arroz, 10 ml, e a tapioca. Além da tapioca, eu vou usar uma hidratação branca. Mas antes de irmos para a próxima etapa deste vídeo, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sino da notificação e deixe o seu joinha. Agora sim, vamos para a preparação dessa mistura. Eu vou colocar aqui, uma colher de hidratação de sopa bem cheia. Em seguida, vou despejar aqui os 10 ml da água de arroz. E a tapioca, gente, eu vou colocar aqui também uma colher de sopa bem cheia. Após a colocação da tapioca, eu vou usar o olhinho vegetal. Vocês podem usar óleo de coco, azeite, o óleo que vocês tiverem em casa. Colocado o óleo vegetal, agora eu vou fazer a misturinha, até dissolver toda a tapioca, e depois vou aplicar no cabelo. E antes da aplicação desse produto, gente, eu vou lavar o meu cabelo duas vezes com shampoo. E depois eu volto para aplicar aqui com vocês. Misturinha pronta. Agora vamos para esta aplicação. E depois, gente, eu vou fazer uma colher de bicicleta, E depois ela fica ascendida e eu vou fazer um Давайте a aggar nalarda. Bem, eu vou colocar aqui, pessoal. E depois, gente, eu vou fazer um cinco pouco depois de vocês. E aí eu vou falar o programa desse Heguna chão perica de喜 bundle, e aí eu vou ligar o Skype site e vocês vendem. ек approachado, gente, eu vou colocar aqui. E aí E aí